Boa noite a todos. Boa noite a todos. Me chamo Aderbar. Me chamo Renan Lodi. Atualmente no Atlético de Madrid. Me chamo Matheus Henrique. Sou Márcio Almeida de Oliveira. Conhecido como Marcinho. Sou lateral do Botafogo. Sou da Paraíba. Jogo no Atlético Paranaense. Tenho muito o que aprender com vocês também. O que vocês precisarem, vou estar aqui disposto a ajudar também. Agradecer ao professor Tite, a comissão inteira que me deu essa oportunidade. Ao chefe também. O chefe. Mano, o Tafa. É uma honra estar aqui com todos vocês. Estou muito feliz e honrado de poder estar compartilhando esses momentos com jogadores do calibre de vocês. Para mim é um sonho. Eu espero contribuir com o meu trabalho da melhor maneira possível. Deixar uma ótima impressão para que eu possa retornar e dar sequência no meu trabalho. Quem cultiva a semente do amor, chega em frente e não se apavora. Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho. Vou te lambuzar. Te encher de carinho em matéria de amor. Todos me conhecem bem. Vou fazer tu vibrar do meu estilo. É dia de sol, mas o tempo não pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Guerreiro... Ih, eu esqueci a letra! Não, vou explicar. Eu nunca tinha viajado de uma classe. Quando eu vim dizer... Primeira classe. E aí eu estava do lado do Cebola e o avião estava escuro. Aí a mulher veio com um negócio em uma bandeja e com um pegador assim. Comecei a entregar aquele paninho enrolado. E aí ela entregou, estava entregando para todo mundo e ela me entregou. E eu peguei, estava quente. Eu pensei que era uma tapioca. Aí eu mordi, coloquei na boca e quando eu fui falar para o Cebola ele estava limpando o rosto. Chega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essas três embora. Pode acreditar que o novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Deus Emmanuel, estrela da manhã. Cordeiro de Deus, pão da vida. Príncipe da paz grande. E El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, galileu. Alemã! 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 Bebê-tum! 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 Uuuuuh! Bebê-tum! Não, 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 não.